Bora fazer nossa revisão que é uma revisão bem interessante. O que a gente aprendeu nesse todo? Da revisão do zero até agora, a gente aprendeu a mexer com subsistema dentro do Windows, aprendeu a instalar o Hyper, aprendeu a instalar os ESH, o RUM mais ESH, aprendeu comandos básicos dos Linux, aprendeu comandos básicos do VIN. É tudo isso numa coisa só. Eu não vou abrir aqui e fazer tudo de novo porque eu acho sacanagem, mas é bom a gente relembrar alguns fatos bem importantes. Toda a parte de configuração, eu quero que você esqueça. Agora. Beleza? Apagou? É isso. Configuração é inútil você decorar. Toda vez que você tiver esse problema, você vai olhar, por exemplo, um post que tem lá, eu vou mandar lá nos anexos do Discord, mas tem um post bem interessante que é do Rafael Wolfen. Ah, deixa eu abrir aqui, vou passar a vinheta e vou abrir. Então, você vai falar assim, putz, não lembro, né? Como é que faz? Aí, aqui no Medium, da Collab Code, deixa eu dar um Windows+, aqui, pra vocês verem com o zoom aí, que fica um pouco mais fácil de ver a URL, ó. Então, aqui, deixa eu entrar aqui, pode ser nesse aqui, ó. No Windows, deixa eu entrar aqui, HTTP, que é HTTP, mesmo? Medium.com barra Collab Code. Você vai entrar no Medium, da Collab Code. Agora, eu vou tirar o zoom aqui, não tem mais necessidade. Deixa eu tirar, beleza. Vai ter um post bem interessante aqui, ó, do Rafael Wolfen. Esse aqui, ó. Hyper no Windows 10. Você vai clicar nesse daqui e vai ver toda essa configuração. Praticamente todo o passo a passo que a gente fez aí durante o curso dessa aula está aqui. Tem algumas diferenças ali, que eu expliquei no vídeo, alguns detalhezinhos que ele colocou, alguns que eu não coloquei, e aí vai. Mas está toda a configuração aí, basicamente. O fluxo também é um pouco diferente, porque eu adaptei um pouco pra didática, que eu acho mais interessante. Mas tem isso também nesse post, que é o aluno do primeira turma, lá do Front All End, a primeira, a primeira turma, beleza? Então, está aqui a configuração. Não é pra decorar. Tem todos esses vídeos que, enquanto eu estiver vivo nesse mundão, você vai ter acesso. Então, não decora. O que eu quero que você lembre? Comandos do VIN e comandos do terminal. Isso é importante. Todos os comandos, beleza? Como que você sai, como que você entra, isso eu quero que você anote num caderninho, anote num bloco de anotações, ache algum lugar bacana pra você guardar essa informação. Cole post-its na tela, beleza? Cole pedaços de papéis com durex na tela, em volta do seu computador, e você ir se acostumando. Foi assim que eu fiz quando eu quis me acostumar com o editor de texto, com o VIN, que eu fiquei seis meses escutando só no VIN, lá na local web. Ajuda, beleza? Faz muito tempo isso. E me ajudou bastante. Então, use a sua estratégia. Mas programe e use, não tô falando pra você usar o VIN hoje. O VIN hoje é meio over. Porque hoje tem o Visual Studio Code e o Sublime, o Atom, que ajuda muito. Esses editores de texto muito doidos. Mas pra coisas básicas ali de configuração, é interessante saber o VIN e é interessante você saber o terminal. O terminal você vai usar muito. Tipo, criar pasta, remover pasta é muito mais rápido. Eu não quero que vocês não conheçam ele. Beleza? Então, essas são as dicas, essa é a revisão. Então, não decore nada de configuração. Delete da sua cabeça agora e foque exatamente no ponto mais importante, que é os dois pontos. Comandos do VIN e comandos do terminal. E a gente vai aprender muito mais sobre eles. Valeu aí e até o próximo vídeo.